Olá, amigos de Rio Preto! Eu sou Aldri Carreira, consultora de moda, e estarei semanalmente com você, telespectador da TV7. Olá, pessoal! A dica de hoje é a respeito de uma peça que eu particularmente adoro, que é o colete. Uma peça super versátil, prática, que você consegue montar vários looks com ela. Eu quero mostrar para vocês algumas opções, espero que vocês aproveitem e curtam todas as dicas dadas aqui hoje. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, inscrevam-se no meu canal e receberão semanalmente todas as dicas que eu postar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho